O amor da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso. Bom família, boa tarde. Olha, complicado. Muita gente na expectativa, esperando aí ver a coletiva. O que será que a diretoria tem pra falar, pra apresentar? O Vasco hoje vive a maior crise da sua história. Crise financeira, crise de credibilidade. Crise esportiva. O Vasco nunca teve um ano tão horroroso como a temporada de 2021. E olha, a diretoria nunca vem a público. E vou ser bem sincero, é melhor não vir, cara. Porque quando o Salgado vem a público, ele dá aquela entrevista tenebrosa que ele deu pro Mauro César, falando até de censura, né? Aquela entrevista lá na Atenção Vascaínos também, que ele se embananou todo quando foi perguntado do aporte, né? O próprio Adriano Mendes numa outra coletiva deu uma agulhada nele ali, não, que a gente aqui tem que parar com isso. Tem que só falar quando tiver tudo acertado. Porque durante a campanha foi ventilado o tempo todo, não, que a gente vai entrar com 70 milhões. Enfim, e aí, cara, começa a coletiva. Eu juro por Deus. Com menos de um minuto eu já tava irritado. Por quê? O que você espera? A diretoria convoca ali uma coletiva, bota lá o diretor executivo, o vice-presidente geral. O Osório, que é o primeiro vice-presidente, foi até anunciado e que ia estar ali online, né? Tava por videoconferência e quem quisesse fazer uma pergunta pra ele podia fazer. Ele não respondeu pergunta nenhuma, não falou nada. E aí, cara, quando o Salgado pega o microfone, que a coletiva abriu com ele, o que você espera de um comandante, de um líder, no momento, aonde a torcida tá doente, desesperada, sem esperança alguma. Tá todo mundo ainda nessa situação maluca aí da última eleição, porque infelizmente hoje nós temos Vascos, tem a torcida do Levin, a torcida do Salgado, e aí quem não puxa pra lá e nem pra cá toma porrada. Então é um inferno o clima entre a gente, torcedor do Vasco também. E aí o que você espera de quem tá com a bunda sentado lá na cadeira? Quando você dá o microfone na mão dele, você espera um pronunciamento. Ele dizer as medidas que vai adotar, ó, o momento tá ruim, mas vai melhorar, sei lá, alguma coisa. As primeiras palavras dele é a seguinte, olha, nós estamos aqui pra poder, em nome da transparência, né, deixar vocês à vontade aí pra fazer as perguntas que vocês querem. E pum, e solta o microfone. Pelo amor de Deus, meu filho, não venha público, você não tem condição de participar de coletiva, de entrevista. O torcedor quer ser representado. E aproveitando, falando em representatividade, infelizmente a gente também tem uma escoletiva de bosta. Muito culpa também de quem senta na mesa pra fazer pergunta. Porque tirando a pergunta do Flávio Dias, do Lucas Pedrosa, e mais uma ou outra pergunta ali que eu não lembro exatamente quem foi, a menina lá do Esporte News Mundo comentou a situação lá do Liska, da questão do Ricardo Graça e do Lucão, acho que foi alguma coisa nesse sentido, que mesmo assim hoje não era dia pra fazer esse tipo de pergunta. Mas enfim, a maioria das perguntas... Pode ver, acabou o jogo do Vasco. Coletiva do Liska. A maioria das perguntas é pergunta nada a ver com tanto faz, com tanto fez. E aí por que que o Pedrosa, o Flávio Dias, fazem umas perguntas mais incisivas, mais contundentes, com um feeling mais do momento? Porque são pessoas que trabalham com o Vasco no dia a dia. O Atenção Vasquenos dá notícias diárias do Vasco, o Lucas Pedrosa também, lá no Twitter, no canal dele também. A gente discute aqui se o trabalho é bom ou é ruim, a avaliação é pessoal de cada um, assim como a minha. Porque eu me insiro no bolo aqui também, você pode achar meu trabalho bom ou ruim, mas eu tô aqui todo dia, vejo xingamentos do torcedor, vejo elogio, a gente tá no tato aqui. E aí você vê perguntas mais contundentes, que fazem algum sentido. O Flávio até falou durante o discurso da pergunta dele ali, que a torcida do Vasco tá doente, e tá doente mesmo. Mas, enfim, vamos falar agora aqui, eu vou dividir aqui duas situações pontuais aqui, nesse primeiro momento aqui, pra esse vídeo não ficar gigantesco. Primeiro, a gente vai falar de reforços. Olha, o pássaro foi perguntado ali, a pergunta na verdade foi jogada pra mesa, o Salgado até respondeu, eu nem vou colocar a parte dele aqui, que ele não falou nada com nada. Vou deixar aí o Alexandre Pássaro comentando. A pergunta foi nesse sentido, foi do Hector Verlando, do Globosportes.com. Olha, vocês não acham que não tá no momento do Vasco, né, a gestão tem reduzido o custo, tem tentado pagar direitinho ali, o salário tá em dia, tá, 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 tá. Mas, olha, não vale a pena fazer um investimento mais alto, estourar um pouquinho a conta, sob pena de talvez manter o orçamento ali, pagando em dia e não subir? Será que o prejuízo não é maior, o Vasco, pagar em dia direitinho e não subir, do que talvez esticar um pouquinho a corda, mas contando que o clube suba pra CREA, pra corrigir essa diferença no ano que vem? E olha a resposta, que o senhor Alexandre Pássaro deu. Olha, é muito complicado e muito desanimador. E até aproveitando o cenário, infelizmente é esse aí mesmo. Durante a coletiva, eu vou deixar um trecho aí com vocês, e tem outras partes e outras perguntas que ele acabou soltando também, de que a realidade, ninguém quer jogar no Vasco. Tem jogador que tá em time que tá disputando o título aí, ele sabe que não vai jogar, mas prefere ficar lá não, porque se o time for campeão, ganha um bicho maneiro. Teve clube que não quis liberar o jogador pra não jogar em Série B. Então, olha, é complicado. Time sem comando, você vê falta de liderança, de tesão, né, de quem tá ali na frente do clube, as respostas todas... Com todo respeito, cara. Eu já tava, assim, muito preocupado, achando, pelo desempenho do Vasco nos últimos jogos, de que não ia subir. E a coletiva de hoje, por quem nos comanda, por quem nos lidera, me deixou, assim, com quase toda a certeza de que não vai subir, porque provavelmente não vem jogador, vai vir aí o resto do resto do resto, né, porque não consegue contratar. E pra quem tá lá, parece que tá tudo certo. Fazem tudo certo. E, cara, assim, assustador, velho. Vê aí o que o Alexandre Pássaro falou sobre a questão de contratação. Se o investimento fosse uma certeza absoluta de sucesso, primeiro que seria mais fácil, qualquer um poderia fazer futebol. Era só investir o máximo possível e um dia você paga a conta que você não tem como fracassar. Não é isso. E a gente vê inúmeros exemplos aqui e fora do Brasil, a gente vê essa quantidade de exemplos. E é exatamente isso, talvez, o que vem acontecendo nos últimos anos. Não vou falar 20, posso falar 10, posso falar 5, posso falar um ano. de todo mundo ter essa mais absoluta certeza que é só investir, que é só trazer 10 nomes, que é só trazer 15 nomes num determinado momento no meio da temporada que as coisas vão girar. E isso não é verdade. A gente pega o ano passado exatamente nesse mesmo momento que chegaram jogadores como Léo Gil, Neto Borges, Carlinhos, Gustavo Torres, o Léo Matos que tá conosco até hoje, enfim. Então, uma série de jogadores em que a gente paga até hoje, uma série de jogadores que tinha contrato até o fim desse ano, naquele momento com toda a absoluta certeza de investimento necessário para que não caísse e isso não foi feito. Então, a gente aqui vai continuar agindo com assertividade, com convicção, tentando errar o menos possível e, principalmente, se comprometendo com aquilo que a gente pode fazer. Se a gente tiver a mais absoluta certeza, se a gente tiver o mais absoluto controle de que o investimento ele tem uma relação direta com o sucesso, isso seria muito mais fácil. que a gente possa fazer. E, além disso, eu acho que aqui, daí, não é da minha área, mas o investimento, por mais que, às vezes, você queira fazer, hoje, dentro do Vasco, pelas questões, enfim, dos problemas passados que estão sendo solucionados por essa gestão, eles não estão sendo, não é o Vasco que controla essas decisões, acaba não sendo o Vasco, nesse momento, que controla todas as decisões, porque tem muita coisa que chega, muita coisa que você se programa, e a coisa vai para o outro lado. Agora, a gente, como o presidente falou, só ilustrando, lógico que a gente está sempre olhando o mercado, lógico que a gente está sempre conversando, lógico que a gente quer reforçar o nosso time, dentro do máximo possível. Agora, tem jogadores, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui, tinha um jogador essa semana que a gente estava fechado com um jogador, fechado com um empresário, fechado com um clube do Brasil, que ele está cedido pelo clube do Brasil, mas ele é de um clube de fora, e a resposta do clube de fora é, não, não, eu entendo que vocês estão aí, mas deixa ele no banco que eu não quero o meu jogador jogando na segunda divisão. Então, esse é o tipo de barreira que a gente enfrenta, que não depende só do nosso desejo, não depende só do nosso investimento, não depende só da nossa força, embora a gente já tenha quebrado essas barreiras algumas vezes nesse ano e continuar quebrando. Então, é só para organizar essa relação direta de, não é mais fácil investir e ter a garantia da Série A, se isso fosse uma verdade absoluta, a resposta seria assim. Bom, e agora, para finalizar aqui, vamos falar entrega dos jogadores, do que a gente sente vendo de fora, acompanhando os jogos. A gente viu aí, MT flagrada embalada, vazou foto do Juninho aí, postando, ostentando, maço de dinheiro na mão, com cartãozinho de crédito, o Caramba Quato, alá, Sassá, anos atrás, na época do Botafogo. A gente teve aquele episódio do Michel, aglomerado lá, Michel esse, que não deve ter 10 jogos com a camisa do Vasco, e mais de dois meses ninguém vê, ninguém sabe falar, tem processo de recondicionamento físico, até, que não era nem para estar no elenco, diga-se de passagem. O Ricardo Graça faz a cagará que fez lá, e aí sai do jogo, não, que no próximo jogo a gente vai atrás dos três pontos, e o que passou, passou, né, a gente vê, jogadores perdem o clássico, o Botafogo, jogando de uma maneira assustadora, e aí trocando camisa, beleza, tamo junto, né, fora outras coisas que a gente acaba vendo aqui, jogador marcando um churrasco, depois da derrota que o Vasco teve para o Botafogo, teve churrasco, teve churrasco de jogador do Vasco depois da derrota do Botafogo do jeito que foi, tá, do jeito que foi, para comemorar aniversário de jogador, e todo mundo rindo, andando com as suas motos elétricas dentro de condomínio na barra, tá tudo beleza, e a gente aqui só, só se ferrando, eu vou deixar com vocês aí, a pergunta muito pertinente feita pelo Flávio Dias, e olha, a gente de fora vê, que pô, parece que o ambiente os jogadores estão nem aí, tanto faz, tanto fez, os interesses são outros, parece que ninguém sente, e olha a resposta, que o nosso presidente, o nosso diretor executivo de futebol dão, segundo o que eles vão narrar para vocês, é eles não veem nada disso, tá todo mundo se entregando, se matando, inclusive eu, você, né, a galera das redes sociais aí, que tem canal e etc, porque isso vai ser falado no discurso dos dois, e mais a fundo na do pássaro, a gente tem uma visão equivocada, porque não tá ali todo dia, e inclusive a gente só olha o Vasco, não olha o que tá acontecendo no ambiente em volta, e o problema é mais social do que do Vasco, então, meus senhores, tá tudo certo, a gente é uma cambalha de maluco, de doido, de cego, de lelé, né, e só eles que estão certo, ou a gente realmente tá vendo errado, tamo vendo os caras dando carrinho, voadora, rabo de arraia, jogador fazendo treino, depois treinando na hora que não é pra treinar, estilo Cristiano Ronaldo, correndo em casa, não tem ninguém indo pra balada, não, tá tudo a mesma maravilha, eu, você que é maluco, né, você tá aí, sem dormir à toa, é, a gente que tem problema de olheira, aí fica à toa, porque tá tudo beleza, lá todo mundo é pica da galáxia, todo mundo se mata de treinar, de jogar, e a gente é uma cambalha de doido, inclusive, é, o Vasco tá na décima primeira colocação, por, por, não sei porquê, por, piedade, o Vasco deixou a galera aí sair na frente, e agora no segundo turno vai ganhar os 19 jogos, e o Vasco vai ser campeão da Série B, e ano que vem vamos pra Libertadores, e vamos ser campeão mundial em 2021, segundo, os super especialistas de Vasco, Jorge Salgado, e Alexandre Pássaro, olha, com todo respeito, desculpa o termo, é pro cu cair da bunda. Sobre a postura de jogadores, parece que eles perdem, e tá tudo bem, e não acontece nada, eu discordo um pouco dessa tua observação, convivendo com jogadores, indo no CT, falando com eles, às vezes, em concentração, eu sinto, eu sinto exatamente o contrário, os jogadores ficam bastante aborrecidos, bastante chateados, quando, naturalmente, eles perdem um jogo, ninguém pode ter uma reação positiva logo após uma derrota. Então, se essa impressão vocês têm de longe, eu, de perto, não tenho essa impressão. Convivo aí com os jogadores, o Pássaro, a mesma coisa, a gente sabe que uns sentem mais, outros sentem menos, alguns são mais cascudos, veteranos, outros são mais jovens, cada um tem um comportamento diferente, mas não passa pela cabeça de nenhum jogador esse tipo de conduta de, ah, não senti a derrota, ah, não estou nem aí, absolutamente não acontece isso. Essa tua visão é completamente diferente da minha. Nesse aspecto, eu não tenho dúvida nenhuma em te afirmar isso. Entendeu? Na verdade, só complementando aqui o que o Jorge disse, eu vejo que, às vezes, muito a distância e a completa falta de conhecimento e percepção do que acontece internamente, às vezes, é quem leva e quem externa um cenário completamente diferente para os torcedores, para as redes sociais, para as pessoas, daquilo. Lógico que, dentro de campo, a gente quer que os jogadores se entreguem, a gente controla carga, a gente controla GPS, a gente controla esforço, a gente controla ação de alta intensidade, mas isso tudo é relativo, porque o que a gente quer mesmo é terminar o jogo e que os jogadores se dediquem ali dentro de campo. Pegando um pouquinho aqui, e a gente acompanha o Vasco há bastante tempo, quem acompanha futebol, estuda futebol, gosta de futebol, acompanha todos os clubes, assim como tem muita gente que acompanha o clube que a gente está, e a gente olhando um pouquinho para trás, o Vasco já teve todo o tipo de estrutura de departamento de futebol, com ex-jogador, sem ex-jogador, com vice-presidente, sem vice-presidente, com diretor, sem diretor, com gerente, sem gerente, com diretor e com gerente em determinado momento, e a reclamação praticamente sempre foi a mesma. Então, independente do trabalho que se faz aqui, às vezes as questões acabam sendo as mesmas, porque a questão do insucesso levam a essas discussões. E a gente tem que pegar alguns exemplos recentes, para a gente analisar, como, por exemplo, o Fernando Miguel, que era um jogador que externamente não prestava para o Vasco, eu disse aqui na saída dele, eu falei também do Pikachu, e hoje o Fernando Miguel é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, o Pikachu é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, o Henrique, que não servia, é lateral esquerdo titular do Lyon, agora começando o Campeonato Francês. Então, a gente também tem que entender que aqui no Vasco, pela série de coisas que englobam o Vasco, e principalmente, na minha opinião, olhando hoje, dos lados que as pessoas tomam para se fazer análise, ou a grande maioria das pessoas tomam para se fazer análise, a gente fica dividido, metade vai para A, metade vai para B, enquanto isso, está o clube, estão os jogadores, estão as pessoas no meio de toda essa bagunça de opinião externa. Agora, então, o que eu acho realmente é isso, eu acho que a entrega tem, ninguém aqui é maluco de trabalhar, vão pegar, não vão pegar nem esses dois, vão pegar os outros treinadores que passaram aqui e tal, nenhum resolveu o problema, nenhum teve uma leitura de dizer assim, eu estou indo embora porque os jogadores não se dedicam, eu estou indo embora porque o jogador... Pelo contrário, pelo contrário, ultimamente, nenhum treinador saiu por decisão própria, mesmo com tudo isso. Então, não há um comodismo, não há uma falta de entrega, não há uma falta de respeito com a camisa do Vasco, de fato, tiveram alguns episódios aí como a questão de aglomeração, balada, mas isso é um problema muito mais social e muito mais de atletas do que especificamente no Vasco, é só a gente olhar para os outros clubes. Mas quem analisa só Vasco, acaba não tendo uma percepção de cenário completo, de ambiente um pouquinho maior para fazer uma análise um pouquinho melhor. Bom, galera, falar mais o quê? Está aí feito o registro, estamos na Disneylândia, está tudo a mil maravilha no Vasco, e eu e tu que é doido de achar que está errado, de que não vai subir do jeito que está, e é isso aí, que Deus tenha piedade do Vasco caindo, porque não digo nem do Vasco, do Vasco caindo, porque futebol, Deus não se envolve com isso, mas a gente é ser humano, então que papai do céu tenha um pouquinho de piedade de nós aí, porque olha, está difícil para cacete. E até aproveitar e corrigir aqui, desculpa, eu falei para vocês que o protesto era hoje, não, está tendo flyer grandão, o jumento aqui que não viu direito, o protesto que as organizadas vão fazer é amanhã, sábado, no dia do aniversário do Vasco, às 10 horas da manhã, estão corrigindo aqui, o protesto não era hoje, 10 da manhã, é amanhã, peço desculpa, erro meu, estava grandão aqui no flyer, a gente anda com a cabeça tão zoada, que até a coisa boba infelizmente acabei errando para vocês aqui, desculpa, o protesto não é hoje, vai ser amanhã, sábado, no dia do aniversário do Vasco, beleza? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, compartilha o vídeo aí para a gente, né, enfim, quiser se inscrever, deixar o like, aí tanto faz, porque está difícil, cara, eu saí ainda mais desanimado, na boa, era melhor, além de ter feito a porcaria da coletiva, não faz mais, vá até o ano que vem sem vir a público, porque quando vocês vir a público, falam coisa com coisa, ninguém se pronuncia de nada, e aí quando é perguntado alguma coisa, porque vocês não, não vem de vocês um posicionamento, vocês primeiro esperam uma pergunta, sai, né, como se está tudo bem, está tudo certo, então se está tudo bem, está tudo certo, para que diabo tem coletiva, então deixa como está, né, porque o Vascão é pica, a gente vai ser campeão da série B, ano que vem a gente vai para a Libertadores, né, vamos ganhar a Libertadores, Mundial, e no outro ano a gente vai jogar a Champions League, porque o Vasco é para quem acredita, é isso aí, e doida é a gente.